A música não para. Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! A música não para. Se por acaso me chamarem de carenço Dono do rancho, se prepare pra ruaça Chego na Copa, meto a mão na minha jiveira Pobo de cheiro, me dá um trago de cachaça E se o gaiteiro for dos meio preguiçoso Já dou de um grito nessa fé com maneirão Tô uma ajeitada na melena e tomo uns trago E aparto a prenda mais bonita do salão Tô uma ajeitada na melena e tomo uns trago E aparto a prenda mais bonita do salão Era mais ou menos desse jeito naquele tempo em Yara Em Pachola e Paceiro, dançador é claro Hoje os fandangos eram um estilo bem missioneiro Com quarteto de ouro e Vanderlei Batista Quando me chego num fandango de campanha Vou apeando num estilo bem vagual Tô uma escutada se o surumbo começou Já desensilho e solto o pingo de buçal Chego na porta, apago a entrada e vou entrando Bem do meu jeito porque sei que sou o tal Entro na sala, dou uma escada pelos cantos A mulherada me bombeando o diagonal Entro na sala, dou uma escada pelos cantos A mulherada me bombeando o diagonal É coisa que eu gosto de ir pro fandango e dançar Desparramado, companheiro Tô uma ajeitada na melena e tomo uns trago E aparto a prenda mais bonita do salão Tô uma ajeitada na melena e tomo uns trago E aparto a prenda mais bonita do salão Tô uma ajeitada na melena e tomo uns trago E aparte do salão Tô uma ajeitada na melena e tomo uns trago E aparte do salão Obrigado.